Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui com essa cara aqui pálida, né? Muito pálida, mas eu vim trazer uma resenha pra vocês que vocês me pediram muito lá no Instagram, me pediram muito desde quando eu postei essa base aqui, a base da Safira. Então eu fiz a resenha aí pra vocês, fiz a aplicação. Lembrando, não fiz a aplicação com a esponja porque eu não tenho o costume de usar a esponja. A esponja geralmente eu uso pra dar acabamento em algumas bases, porém nessa eu não senti necessidade, tá bom? Então é isso, gente! A resenha tá aí bem completinha pra vocês, eu espero que vocês gostem. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixe seu like e comente aqui o que você achou, né, até o final do vídeo e se você já testou também, tá bom? Então é isso, fiquem com o vídeo. Então, gente, mais uma resenha de base. Hoje é a base da Safira, é uma marca super baratinha. Essa minha eu comprei numa lojinha de R$1,99, eu paguei R$11,00, mas na região da 25 de março eu sei que ela é bem mais baratinha, tá bom? Ela custa aí em faixa de R$6,00, R$7,00 na 25 de março. Então eu vou aplicar ela pra vocês e vou contando um pouquinho mais do que eu achei, tá bom? Aí antes de aplicar a base com vocês, eu vou ler um pouquinho daqui, ó, da embalagem. Eu achei a embalagem bem bonitinha, uma embalagem comum, né, de plástico. Aqui é transparente e aqui embaixo também, então você consegue ver bem a cor da base. Essa minha aqui é na cor 05, eu acredito que essa é a cor mais escura que tenha, então seria legal se eles lançassem outras cores, né? E eu vi que tinha umas cores lá que era muito alaranjada, então se eles lançassem umas cores pra pessoas mais branquinhas também seria bem interessante, tá? Só vem falando aqui que é uma base líquida mate, ela hidrata, protege a pele, acabamento natural, não oleoso e a secagem rápida de longa duração. Eu achei sim que a base, ela dura bastante na pele, secagem rápida, ela seca bem rapidinho também, achei. Não é oleosa, realmente não é oleosa. O acabamento natural, eu acho que ela tem uma cobertura um pouquinho além do natural, mas é bem legal e ela hidrata e protege a pele. Bom, minha pele continua a mesma coisa, não achei que ressecou, não achei que ficou mais oleosa, nem nada do tipo, então acredito que sim, ela possa hidratar assim a pele, tá bom? Ela é uma base de 30ml, então compensa, 11 reais em uma base de 30ml. Bom, então eu vou começar aqui, ó, com um pincel, vou aplicar com esse da Ruby Rose, esse daqui é o F88, ó, ele tá super limpinho, é um pincel muito massivo, então tô acostumada a aplicar ele em várias, com várias bases e tal. O aplicador dessa base, ó, tá até sujinho porque eu usei ela bastante, é aquele aplicador comum, né, porque ela é de bisnaguinha. Vou mostrar aqui pra vocês a textura da base, eu achei ela uma textura muito diferente, ó, acho que dá pra vocês verem aí. Ela é uma textura bem grossa, até se você, ó, não fixar ela bem no pincel, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ela cai do pincel, ela é muito grossinha. Bom, então eu vou aplicar desse lado, que é o lado que eu mais tenho manchas, ó, acho que dá pra vocês verem bem aí, ó, principalmente aqui, eu tenho bastante manchinha. E esse lado eu também tenho, mas eu prefiro aplicar desse lado pra vocês verem. Apliquei essa quantidade aqui, ó, no pincel que vocês viram aí e vou espalhar aqui só na metade do rosto, tá? Ela é uma base bem grossa, no início eu achei que seria uma coisa que não ia dar muito certo, porque se você vai espalhando, parece que ela vai ficando riscada. É muito estranha a textura dela, eu não consigo explicar, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, vai parecendo que vai ficar tudo manchado, vai ficar horrível. Mas é engraçado, porque depois ela meio que se assenta no rosto, sabe? É muito engraçado essa base. É uma base que você fala que não vai dar certo, mas no fim, no fim, ela dá certo. Tá vendo? Aqui já tá começando a arrumar. E ela já é uma base que você espalha e você sente que ela vai ficando aveludada na pele. É muito engraçado, gente. Olha, não apliquei na pele. Então, gente, ó, eu não apliquei ainda na pele. Vocês viram que eu apliquei uma camada bem grossa. Ela é uma base que mesmo depois que eu aplico, eu consigo vir com o pincel e dando umas batidinhas, dando uma ajeitadinha, tá? Ela dá uma leve oxidada, mas a oxidação dela, eu acho que ela é mais pra adaptar ao tom da pele do que, assim, pra ficar alaranjada demais, pra ficar um tom estranho. Eu acabei de aplicar ela e eu sinto como se eu não tivesse passado nada na pele. É muito engraçado. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando no espelho. E é muito engraçado, porque eu sei que eu estou de base, mas eu não sinto a base, sabe? Ó, e se eu colocar a mão aqui, ó, ela não fica aquele negócio peguento, aquela coisa, sabe? Melecada demais. É muito engraçado. Realmente, ó, tem um toque seco, um toque bem aveludado. E, ó, ela tampa até bem legalzinho as manchinhas, ó. É, ao invés de falar uma cobertura natural, uma cobertura leve, sabe? Mas que mesmo assim, ó, tampa, dá uma disfarçada boa nas manchinhas. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui com uma segunda camadinha e aplicar só aqui, onde tem mais manchinhas, ou vir com um corretivo mesmo e aplicar aqui, poder esconder as manchinhas. Não sei se vocês conseguem ver aí, dá pra comparar da hora que eu apliquei. E agora, ó, ela deu uma oxidada, mas é uma oxidada pra realmente se adaptar ao meu tom. Gente, eu esperei a base dar uma secadinha a mais no rosto. Ó, ela tá bem, bem sequinha. É uma sensação muito gostosa essa base deixa. Peguei aqui um papel, ó, tá todo branquinho. E eu vou aplicar aqui pra vocês verem o quanto ela transfere, tá? Lembrando que tá sem pó, sem nenhum tipo de selagem, só a base, tá bom? Ó, vou aplicar aqui na bochecha. Vou aplicar aqui, ó, no nariz, que é onde geralmente mais acumula. E aqui na testa. Eu já apliquei a base na testa, tá bom? Eu não mostrei pra vocês, mas eu já apliquei. Gente, a transferência disso, pouquíssimo, pouquíssimo. A transferência, ó, vocês podem ver aqui, ó, que transferiu pouco, pouco, pouco. E se eu for selar aqui com pó, é até engraçado, parece que o pó, ele não gruda. E realmente vai ficar aquela camada bem fina de pó, porque tem base que ela é tão pesada, que se você aplicar o pó, parece que você fez uma massa no rosto. E essa base, não. Por ela já ser sequinha, ela não absorve tanto pó, assim. Então fica um acabamento bem legal. Eu quero fazer o teste da água com vocês, mas lembrando, gente, eu nunca saio de casa sem selar minha pele com pó. Por quê? Minha pele é oleosa. Por mais que a base fique sequinha, eu selo ela com pó. Eu vou aplicar a base aqui do outro lado pra vocês verem. Porém, aqui eu vou selar com pó e aqui vai continuar assim, só com a base. E eu vou fazer o teste da água dos dois lados. Selado com pó e sem o pó pra vocês verem. E pronto, gente. Já apliquei a base aqui desse lado e já selei com pó. Vocês podem ver que esse lado que tá sem pó, ele tá com leve viço, né? E esse lado ele já não tem, ele tá 100% mate. Então fica muito bonito o acabamento dessa base. Você faz um contorno, um iluminador e um olho bem tranquilinho e ela fica muito bonita. Vou pegar aqui, ó, meu borrifador. Só água mesmo, tá? Normal. E eu vou aplicar aqui pra vocês verem o quanto esse lado vai escorrer e o quanto esse lado vai escorrer. Vamos ver se vai escorrer ou não, né? Ó, apliquei bastante água. Bastante mesmo. E ó, aqui primeiro desse lado que tá sem selar a base, eu vou passar o dedo aqui, ó. Ó, ela sai sim com a base, ela não... com a água. Ela não é resistente à água. Bom, gente, limpei aqui meu dedo, eu vou passar desse lado que tá selado com pó. Ele também dá uma manchada. Mas, gente, não é algo assim, tipo, surreal que escorre e tudo mais. É só se realmente, ó, eu passar a mão, ele vai ficando esbrançado, sabe? O papel aqui, ó, ela sai toda no papel. Porque meu rosto tá molhado, tá sem selar. E desse lado aqui, ó, a mesma coisa. Ela abre um buraco, tá? Mas mesmo assim, eu não vou de jeito nenhum reprovar essa base. Porque, gente, por mais que ela não seja resistente à água, eu amei o acabamento dessa base. Ela deixa uma coisa tão sequinha, tão gostosa na pele, uma coisa tão leve, que eu gostei muito. Eu amei essa base. Compraria, assim, novamente. Eu achei que, por mais que eu paguei R$11,00, que esteja um preço que não é o preço da R$25,00, eu gostei muito da base. Muito mesmo. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem a base. Então, gente, eu acho bacana vocês testarem, porque é bom você ter sua própria opinião. A minha é, não reprovo a base. Eu gostei da base, apesar de, igual eu falei, ela não é resistente à água. Porém, dá pra usar muito ela, porque ela é bem sequinha. Então, eu acho que o pessoal que tem pele oleosa vai gostar. O pessoal que tem pele seca também vai gostar. Por quê? Ela não é aquela base que fica seca, e ela fica repuxando o rosto. Ela é um seco muito, muito confortável. Ela fica com uma camada muito fina, muito gostosa na pele. Então, é muito boa. Eu gostei da base. Quero testar outros produtos da marca, que eu ainda não tenho. Esse, se eu não me engano, acho que é o meu primeiro produto da Safira. E eu gostei, sim, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês sobre essa base da Safira, que vocês me pediram bastante lá no Instagram. E é essa a minha opinião. Deixa aqui nos comentários se você já testou. Também quero saber, tá bom? E é isso. Logo, logo eu volto com mais resenhas de outras bases que vocês me pedirem, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.